Olá pessoal, só dando sinal aí, deve ter dado alguma bordoada aí na frente aí, máquina 251 Caramba, se perdeu ali rapaz, metrinha ó Deu um L na pista ali Se largou demais aqui, largou e se perdeu O que que ele aconteceu, será que foi algum pneu na frente com ele Só que não tomou viu, entrou uma chicoteada ali Só ele pra saber o que aconteceu, mas levou foi a sorte viu Ele não ter... Não ter chicoteado É assim mesmo gente, ó É aquilo que eu falei no vídeo passado Que acostamento é pista Se você não entende, não fala Mas rapaz, você viu ali Que sorte que ele não tomou Não sei o que que ele fez ali Se liga Deu uma quebrada de asa sem querer Alguma coisa ali Ainda bem que não se machucou Estamos quase chegando aqui em Diviso Alegre Dando sinal aqui pra avisar os caras aí que tem peola na frente Aí os caras já ficam mais ligados Ainda bem que não deu problema, né Valeu, dá um like E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.